Empresário é alvo de mandado de busca por suposta mensagem golpista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em endereços de oito empresários que teriam defendido, em trocas de mensagens, um golpe de Estado no Brasil. Um dos mandados está sendo cumprido em gramado e envolve o empresário Luiz André Tissot, do Sierra Móveis. Além das buscas, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas bancárias, o bloqueio de contas em rede social, a tomada de depoimentos e a quebra do sigilo bancário dos oito empresários.